Mano, agora vocês verão o cara totalmente disciplinado e focado para que com que eu faça essas fúrias das trevas. Olha o demônio! Corre! Ó, mandou ali, vai tomar na bala já, porque o pai aqui não perdoa não, hein. O pai aqui não perdoa não, hein, filho. Ó, eu tô jogando gráfico mínimo, porque o meu gráfico aqui tá uma mer... Meu, meu... Vai tá uma merda, tá ligado? Essa aqui é merda... Merda! Ah, é aquele amigo lá, tropa! Aquele carinha lá, mano, verdade! Caraca, Jonas Brothers! Bom que dá para ver os caras de boa, tá ligado? Mano, pelo que eu soube, a render continua a mesma, tá ligado? Pode ser que algumas árvores não renderizem, mas se eu ver o cara muito longe eu consigo ver, entendeu? Mano, eu já falei para vocês em algum vídeo. Vai, não tem freio, meu parceiro. Calma na cara então, só para de ser besta. Salvar... Se de salvar é mentira, hein. Mano, bugado, velho, esse machete, velho. Vale pra você... Aqueles homens da rodagem pode salvar, hein. Tem uma na cara, para parar de ser besta! Vamo lá, hein... Desculpa ai, desculpa ai, desculpa ai o Black, desculpa ai meu parceiro Atenção, atenção, está passando na porta da sua casa Tem cara lá Temos cartela com 30 ovos por apenas 10 reais Chega mais freguesia, chega mais dona de casa Porque está passando na porta da sua casa Vem meu parceiro, troca tiro com a lenda Por que você troca tiro com a lenda? Então vai tomar granada aqui Pegar no meu carro? Ele pegou meu carro? Mentira que ele pegou meu carro Ele não fez jogada estratégica não Ai quase tirei né Quem estava atirando na lenda aqui meu parceiro, hein? Mas não sei se vocês dão um capa em mim mano Ele matou? É ele não Olha atrapalha, olha essa granada Boa Opa! O pai está com a movi meio diferenciada né? Tipo assim, o pai vai lá pra lá pra cá e tá... O gelo diferenciado Tem cara vindo trocar com a lenda Pode vim Vem trocar com a lenda então, vem Vem trocar com a lenda então, vem Pode vim, pode vim, pode vim Pode vim que só vai ser bala na cara Ah, vai cobrar seu amiguinho aí É... Não dá nem pra dar machetada não Ai amigo Quase matei amigo mano Tá ligado Quadra na... Pá! O gráfico mínimo é aquela escurocância O pai joga muito mais no gráfico mínimo dog O gelo não buga Primeiro, benefícios de jogar no gráfico mínimo O gelo já não buga, tá ligado? Aquela escurocância é mais pra frente Entender situation também né troca, porra O cara é muito calado né, legal É muito baixo né O cara é muito calado né, legal Muito baixo é Vamos lá Não tem a granada ruim É fofo Calma mano, fofinho Poxa, matou? Matou Você não poupou aqui não, né, cara? Ai, ai, é fofo É só você que tem granada, fofo É, é, é É a lenda, Crusher Fox 38 Mais conhecido como deuses Cara, não Cara, não usa gelo, mano Oxi Tá meia, tá meia essa boba de pixel Não, papou me a kill ainda Papou me a kill, cara Cara, papou me a kill Man, telhador papou me a kill Agora de carro aí, parceiro Adelador Ó Ele morreu Lá onde? Mano, vai ter que colher aqueles caras lá, eu acho Boa Afeitamos, valeu a pena Amém Toma aí, parceiro Toma aí, parceiro Que é eu, parceiro Que é eu Tem que ter primeiramente respeito, tá? Mataram meu amigo aí Mataram meu amigo, certo? Mataram meu amigo Vamos sofrer as devidas consequências aí, certo? Mano, tá bugando minha essência, velho 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 Vamos lá. É o CR7, né, pai? A cara dele, mano, eu fiquei agora com uma cara, eu fiz a maior careta do mundo. Fiz a maior careta do mundo, tropa, agora. Mano, 16 kills, 6600 danos. Cara, eu particularmente, o gráfico mínimo, o gráfico no suave. Sempre faz careta. Sempre faz careta. Muito graças a cara. Mano, é isso, tropa. Mano, é isso. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto